A melhor hora agora... Olha só! Que linda, né? A minha é igual. Essa é a Beliá. Mostra lá, Beliá. Olha aqui! Mas não é meu, não. Cadê? 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 Acabou o topo da mesa? Tem que pagar o topo da mesa. Tem que pagar o topo da mesa. O topo da mesa. Tem que pagar o topo da mesa. Não foi! Agora estamos muito perto! Sensou o bobo! Ahhhhh! Ohhhhh! Ahhhhh! Ohhhhh! Tchoo! 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 E como é isso, seu Manel? Como é isso, seu Manel? Você é seu Manel? Não, sou seu Joaquim. É, como isso chama, se tem um departamento fora da cidade. É um departamento fora da cidade. A linha é bom, o Luan de Esso e esses parecem pai. Você vê a sua cabeça, e o chão está tão rápido. Você está louco, e tem um alante de bebê. Eu tenho certeza que o senhor tem um parceiro. A gente tem um aridoado na cidade, mas você não sabe. Ele tem um aridoado na cidade. Pai, obrigado por essa comunhão, por essa felicidade, por essa felicidade que é um Deus, Pai. Pai, eu tenho uma lei que é desculpa, uma lei que eu tenho que sentir muito bem. Pai, Deus, que eu não puder estar com você hoje, o Senhor só põe também nesta noite. Com a tua graça e a tua misericórdia, nós podemos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Pai, Deus, que eu não puder estar com você hoje, o Senhor só põe também nesta noite. Pai, Deus, que eu não puder estar com você hoje, o Senhor só põe também nesta noite. E dá um teste. Que empresta! Vamos lá! Aqui pode deixar. Aqui foi, o Alessandro Chambé vai ficar superando ela. Boa! Boa! Nossa! Tira queira! Tirar o posto da Monex pra pegar o posto da bola! A gente tira aqui, mas aqui, cobrei, mais aqui. Vai aqui. Não, vem aqui, ó. É verdade! É verdade! Pelo amoroso, né, a minha cabeça. Olha a cabeça velha. É meu filho. Porra não, porra não tira. Melipe. Não, porra. Aqui. Não tira de pé, tá muito perto. É o tamanho do meu nariz. Um monte de trabalho. Toma aqui. Poxa. Não tem mais nada. Acho que não tem mais nada. Não tem mais nada. Gente. Não tem mais nada. Porra não, porra não. Porra não, porra não. É isso. Eita. Coisa linda de ti. E aqui. Porra não, meu amor. Não tem mais nada. Porra não, porra não. Nossa, a Miriam com menos pedaço de bota. Tem mais dois de baqueiro de barriga. Eu e o que? Amanhã é aquela copada de café. Tem duas. Sem querer. Sem querer. Eu e vocês. Sem pau, sem nada. Amanhã é assim. O deserto, você não sai com o papai. Você não comeu. Se comeu. Quanta filha aqui. Até a próxima. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?